E aí, player 7 aqui trazendo hoje, Snake Pass Vamos ver do que se trata esse jogo Um periquito falando comigo, o portão está fechado Nós vamos consertar, mas vamos ficar preso aqui para sempre Vou somar a cobra, mana A mana fala para você que eu tenho medo de cobra Espero que eu não sonhe com isso Ah, ele está me ensinando A gente coçar meu olho E aí vai Já perdi um, já peguei com a cauda Que massa, mano Para erguer a cabeça é espaço De um jeito ou de outro a gente pega, enfim Caramba, cobra só Olha o jeito que esse bicho anda Para erguer a cabeça Ah morri, vai lá para a terra acho eu voltei longe eu quero pegar aquele negócio lá cara e aqui ai, quase que eu caio de novo ah cara, é difícil ser uma cobra até no jogo rapaz, eles quer aquela moeda ali, é só uma moeda, é só uma cobra, por que eu quero uma moeda? comprar o que com uma moeda? não tem nem bolso para colocar a moeda peguei aqui a chave caramba, eu consigo correr e andar na parede ou não ah ah cara, não tem como não velho, eu encostei mano e agora beleza passei o paradise path courtyard gambler cheguei na nova fase comece o periquita e cobra ele corre de mim ele corre de mim porra, porra, porra será que eu tenho que ir agora em? parece que nós temos que subir ali se enrolar se enrole através do bambu para subir não tem que ir mais fácil não, né? não é fácil não, né não é? não é fácil não é? não é fácil não, não é? não é fácil não é? Não deu Bob! Oh Deus! Vou deixar quieto essas moedas aí cara, porque não tá fácil não viu Tenta enrolar aqui, não quero a moeda não, vamos embora Tira isso aí eu vou pegar, agora que eu já estou aqui em cima Ah o carinha ali me ajuda O que? O que? O que? O que? Jogo é bonito né? Olha que bonito, caralho, essa água. Bom, vou encerrar por aqui que já está me dando uma aflição, porque eu realmente tenho medo desse bicho, cara. Mas é isso aí, valeu, falou e até mais.